Bem, são quatro horas, então vamos começar. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindos à apresentação oral do mestre Alizeu Adilon. Ele é mestre pelo Profimato da UFRPE. Ele tem 40 minutos para apresentar e no final temos 10 minutos para perguntas e observações. Ao longo da apresentação, preste atenção que eu vou colocar o link várias vezes, o link da ata de presença. Então, nessa ata de presença, vocês precisam escolher só o nome de vocês, que está igual ao da inscrição. Deixa eu aceitar aqui um... Solicitações. Então, agora eu vou passar a palavra para Alizeu. Boa apresentação, pode falar. Deixa eu colocar a tela aqui para compartilhar. Estão conseguindo ver a tela bem, né? Aqui no fim, mas está todo mundo vendo a minha tela. Sim, está bom. Está o som bom e está a imagem boa. Ótimo, ótimo. Então, boa tarde a todos. Ok. Queria agradecer a presença de cada um nessa palestra. Como o professor Ricardo comentou, eu sou um aluno egresso do Profimato. Eu defendi a minha dissertação no ano passado, em setembro de 2019. E tenho muito carinho pela instituição, porque também me formei. Na graduação foi pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, nessa palestra aqui, a gente vai tratar um pouco do que foi a minha dissertação, fazendo um recorte, um resumo do que a gente desenvolveu. Isso aí é uma temática crítica, certo? Uma sequência didática para o ensino de matemática e educação financeira, a partir do tema inflação. A minha orientadora foi a professora doutora Elisângela Bastos, né? Do Departamento de Educação, também da Rural. Então, o que motivou a gente escolher essa temática? Inicialmente, a gente vai trabalhar com os resultados do Saeb, desde que ele foi instituído e o Brasil começou a fazer essa prova. Então, quando vocês veem aqui, esses são um gráfico. Teve o Saeb ao longo dos anos, né? Então, foi iniciado em 95 e a gente tem os dados até 2017 aqui. Em 2019 também teve resultados. Como a gente vê aqui, a linha azul, ela se refere às notas do ensino médio, enquanto a linha verde se refere às notas do ensino fundamental, os anos finais, que seria o nono ano, né? E a linha vermelha corresponde aos anos finais da... Então, a gente vê aqui que o ensino médio, ele apresenta um índice de queda. Se você perceber, a nota de 2017, ela foi menor do que a nota de 1997, ou seja, de 20 anos atrás, a gente está com a nota menor, né? Em 2019, a nota não foi muito diferente, não. Salvo engano, foi de 269, então ainda um pouco abaixo de 270. O ensino fundamental, ele apresentou, né? Vem apresentando leve melhora desde 2005, mas ainda índices que não são muito expressivos, né? Assim como os da educação infantil. A nota do Saeb, né? Para quem não conhece, ela é... Quem tem o nível 10, só o ensino médio, quinto ano e nono ano, é até o nível 9, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente diz que o ensino médio em 2017... Eu vou dizer 2019, porque foi basicamente a mesma nota, né? Teve nota de 270. Então, aqui na escala, 270 corresponde ao nível 2, né? Então, de 10 níveis propostos no ensino médio, os nossos alunos em matemática ainda estão no nível 2, né? 250 a 274. O ensino fundamental, anos finais, nono ano, 258. 258 estaria no nível 2, aqui, no nível 3, enquanto o 224 de 2017, da educação infantil, né? Estaria no nível... No nível 5, no ano, o ensino médio conseguiu passar da metade, né? Então, nossos índices ainda estão muito abaixo. Então, verificando esse baixo desempenho dos nossos estudantes, né? Na disciplina de matemática... A gente pensou, né? Poder analisar qual é o problema, o que é que está acontecendo, né? Então, existem várias, né? Várias características do nosso sistema de educação que levam a esse baixo desempenho, né? Então, esse baixo cenário do desempenho dos nossos estudantes de matemática, a gente considera que esse ensino de matemática, o componente curricular em si, né? O ensino da matemática, ele deve ser algo mais... ...do que a gente copia no branco lá, né? E a memorização, né? Eu, particularmente, né? Toda a minha educação básica foi basicamente essa, né? O professor copia... ...exemplos exercícios, né? Então, essa mera memorização. Para mim, funcionou, né? Enfim, eu não tinha muita dificuldade com matemática, né? Mas eu vejo que a grande parte dos meus colegas que estudaram comigo não tinha essa mesma facilidade, né? Então... E hoje, eu como professor, também vejo isso, né? Então, talvez... Talvez não. Deve ter algo errado nessa maneira de ensino, né? Então, como a gente sabe, né? A gente é muito flagrante, né? No ensino de matemática, o professor se restringe... ... ...atividade de fixação, né? E a gente faz isso, né? Para se guiar, né? Que essas atividades, esses exercícios, são utilizados como modelos para avaliação de aprendizagem. Então, alunos... ... ... ... Então, a gente acredita, né? Que essa rotina, né? Pautada na memorização e na mecanização, ela dificulta a obtenção, né? De habilidades e competências para a maior parte dos nossos estudantes. Certo? Então, a gente, como professor, né? Para tentar melhorar essa situação, um dos caminhos é... ...é ter significado, né? A matemática que é vista em sala de aula. Então, para ajudar, né? Os estudantes nesse desenvolvimento, né? Das suas potencialidades cognitivas... A gente espera que o professor, ele tenha capacidade, né? Ele seja capaz de produzir aulas mais reflexivas, né? Aulas mais interativas, aulas mais participativas, né? Nesse cenário, a gente espera que a matemática que a gente ensinar na sala de aula, ela possa ser voltada para a prática do cotidiano dos estudantes que estão inseridos em contextos sociais, políticos, culturais, né? E econômicos diversos. Então, sendo assim, é muito importante, né? É muito importante para o professor, para o aluno, essa integração do saber escolar com as práticas do dia a dia, né? Dos estudantes. Porque é cada vez mais necessário isso nesse processo de ensino da matemática. O próprio PCN, os parâmetros curriculares nacionais, que agora estão sendo, foram muito utilizados, né? Para a gente se basear, mas está sendo substituído agora pela BNCC, né? Mas os parâmetros curriculares nacionais, eles dizem, né? Que a matemática contribui para o desenvolvimento do processo de pensamentos e aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance transcendem o âmbito da própria matemática, podendo formar no aluno a capacidade de resolver problemas genuínos, gerando hábitos de investigação, proporcionando confiança e desprendimento para alcançar e enfrentar situações novas, propiciando a formação de uma visão ampla e científica da realidade, certo? Então, também, o que diz também, para complementar essa frase, essa citação dos PCNs, o artigo primeiro, né? Da LDB, lá no seu segundo parágrafo, ele diz, né? É bem claro, ele diz que a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, dessa forma, para o estudante, reiterando o que a gente falou, é essencial essa combinação entre o aprendizado teórico, certo? E sua respectiva aplicação prática, na sua vivência, né? De modo que o mesmo se torne capaz de resolver problemas do seu cotidiano, de tratar informações de forma crítica, e de usar esse aprendizado como suporte na tomada de decisões que ele possa ter na sua vida, né? Então, focar nisso aqui, né? Muito importante para o professor conseguir levar para o estudante, para o seu aluno, uma matemática, voltar à resolução de problemas práticos do cotidiano dos estudantes, né? Que ele consiga ver essa integração entre o saber escolar com as práticas do dia a dia, ok? Então, nesse contexto, por que a gente escolheu, então, estudar matemática financeira? No meu entender, eu sempre tive isso, né? Com essa noção, né? Essa ideia de que a matemática financeira é talvez o que a pessoa, o estudante, consiga mais aproximar de matemática com a realidade, né? Por quê? Não são raras as situações rotineiras que precisamos usar conhecimento de matemática financeira para nos orientarmos nas tomadas de decisões de nossa vida, né? Então, sendo assim, nos últimos anos, vem sendo dado muita importância ao ensino da matemática financeira em articulação com a educação financeira, que a gente vai ver que é um tema mais novo, né? E é diferente de matemática financeira, mas ambos são interligados. contribuindo para que o aluno, né? Desde cedo, desde cedo, ele possa desenvolver a capacidade de planejar e tomar boas decisões financeiras. Aqui tem uma citação, né? Da professora Cristiane Pessoa, que foi uma das avaliadoras da banca, da professora federal, né? Professora doutora. E ela também trabalha com essa questão da educação financeira, e um dos seus trabalhos, ela afirma, né? Ela cita. Ela diz que uma das matemáticas, que mais parece aproximar a vida do aluno aos seus conhecimentos escolares, são os temas relacionados às finanças. Uma vez que, muito ou pouco, as pessoas estão diariamente lidando com situações que envolvem compra e venda. Pronto. Tendo esse contexto inicial, né? Qual é o objetivo do nosso trabalho? A gente primeiro tem que situar o objetivo dentro do contexto do Profimato, né? Dentro do contexto do Profimato, né? Em que se inseriu essa dissertação do mestrado, o Profimato espera que os produtos gerados pelo programa, certo? Deve guardar uma estreita relação com as atividades realizadas na sala de aula, de forma a possibilitar que os discentes do curso possam melhorar suas práticas educacionais, que é o objetivo do programa, né? Aperfeiçoar o professor de matemática para que ele possa melhorar suas práticas educacionais. Então, ele espera que os trabalhos que a gente, que nós, né? Alunos do Profimato desenvolvem no decorrer do curso sejam atividades ligadas à nossa prática de ensino, certo? Então, qual foi o objetivo geral do nosso trabalho, né? Então, a gente procurou, usando o contexto que foi dito inicialmente, desenvolver, né? Em uma sala do ensino médio, uma sequência didática, né? Uma sequência didática, uma sequência de atividades voltadas para o ensino de matemática financeira e educação financeira, a partir do tema inflação. Então, a gente escolheu o tema inflação para conseguir subsidiar a nossa pesquisa, né? Trabalhar matemática financeira interligado com educação financeira. E a gente escolheu o tema inflação e vai ver por que escolheu a inflação para tratar dessas... A gente escolheu o tema inflação, né? A gente escolheu o tema inflação pela possibilidade, né? que a temática nos dá, né? Para explorar conteúdos de matemática financeira recorrentes nos livros didáticos. Então, quando a gente analisou, a gente fez uma análise dos livros didáticos, os conteúdos de matemática financeira que eram trabalhados, né? E a gente viu que poderíamos trabalhar inflação quando a gente está estudando aumentos e descontos sucessivos lá na parte de porcentagem, né? Fatores de atualização. Então, a gente vê que esse, né? Esse tema inflação, ele aparece muito nesse contexto. Então, o tema inflação também nos permite discutir questões ligadas à educação financeira. Além de conseguir trabalhar no contexto da matemática financeira, ela também permite que a gente trabalhe no contexto da educação financeira fazendo essa interligação. Por quê? Porque a gente consegue, com a inflação, trabalhar temáticas ligadas à política e economia, que, como a gente vai ver mais na frente, são temas intimamente ligados à educação financeira de um cidadão, né? Então, no âmbito da matemática financeira, como eu comentei, né? A gente vai ter a oportunidade, teve a oportunidade de trabalhar tópicos como acréscimos, descontos sucessivos e fatores de atualização. Isso lá no ensino médio, né? E também, com o tema inflação, conseguimos interligar a inflação, como a gente vai ver nas nossas atividades, pegar a inflação e ligar a inflação à cesta básica e ao salário mínimo, que, como a gente também falou, tem mais ligados à política e economia. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho na questão da educação financeira. Aí, a gente, beleza, escolheu a temática, né? Vamos trabalhar sobre matemática financeira, educação financeira, vamos falar sobre inflação. Então, o que nós pensamos, né? A gente agora tem que achar uma teoria matemática que se encaixe nessa nossa ideia, né? De trazer uma matemática mais crítica, né? Uma matemática que tivesse uma maior participação dos estudantes, né? Que ele pudesse ver maior significado naquilo que ele vai trabalhar. Então, quando a gente pesquisou, né? Uma teoria matemática que melhor encaixasse na nossa ideia de trabalho, a gente se deu conta, né? De conhecer as concepções, né? Da educação matemática crítica, EMC, né? Abrevindo aqui, defendida por Scovsmose. Olha o Scovsmose. Ele ressalta a importância de um ensino de matemática que, através da contextualização, contesta a sociedade e sua organização política, econômica e social. Então, quando a gente estudou, viu aqui, ó, educação matemática crítica sobre a perspectiva de Scovsmose, tem outros autores também que trabalham, mas o Scovsmose é o que mais se destacou. A gente viu, não, a temática, a teoria matemática que a gente tem que usar de educação matemática é essa aqui. A teoria da educação matemática crítica. Certo? Antes de passar a construir a nossa sequência didática, que é o objetivo final, né, do nosso trabalho, a gente teve que obter subsídios, informações que nos ajudassem a construir a nossa dissertação, né? A nossa pesquisa. Então, a gente teve que se estudar, né, fazer algumas considerações sobre a matemática financeira e a educação financeira, né? Em que? Em documentos oficiais, que aí seriam os PCNs, orientações curriculares, as OCNs, teve também o parâmetro da educação básica de Pernambuco e a BNCC, que a gente vai dar ênfase aqui. E também, né, a gente se debruçou sobre os livros didáticos, né? Então, como a gente focou no ensino médio, a gente pegou o PNLD mais recente, né, que foi o 2018, o Programa Nacional do Livro Didático, que são oito livros, né, oito coleções de matemática e analisou todas as oito coleções, os três volumes do ensino médio, para ver tudo que era trabalhado de matemática financeira nesses livros e o que a gente conseguia encontrar de inflação, né, dentro desses livros. A gente encontrou em alguns deles sugestões de atividades para se trabalhar a inflação. E também, obviamente, trabalhos acadêmicos, que já, outros trabalhos anteriores ao nosso, que já trabalharam com essa temática, né, de matemática financeira com educação financeira. Inclusive, a gente viu, né, no arcevo lá do Prof. Mato, que alguns trabalhos, eles já falam sobre educação financeira, mas nesse contexto da educação matemática crítica, a gente não tinha achado nenhum. Então, a gente optou e achou até melhor por ser um trabalho inédito no contexto do Prof. Mato, né, trabalhar a educação financeira com matemática financeira, usando a perspectiva das concepções da educação matemática crítica de Escoves-Mosa. Sim, aí eu falei dos documentos oficiais que a gente analisou, né, a gente dá ênfase aqui à BMCC, porque a BMCC, né, a nova, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz a educação financeira como tema transversal do currículo, né, o que é um tema transversal? É um tema que pode ser articulado com várias disciplinas, ele pode ser utilizado em várias disciplinas, assim como a educação no trânsito, a educação ambiental, relações étnico-raciais, são todos temas transversais. Então, a BMCC incluiu a educação financeira como um tema transversal, e isso mostra a ênfase que essa temática ganhou, né, e vem ganhando as pessoas na educação financeira, ela vai aparecer, obviamente, muito mais, né, no corporeamento da matemática, mas como a gente vai ver, ela pode ser trabalhada em diversas outras áreas, né, com história, geografia, ciências. E tem esse destaque, né, que na BMCC, quando a gente analisou a BMCC em si, ela traz muito mais informações acerca da educação financeira do que trazia os PCNs e as OCEMs. Então, ela mostra uma maior articulação entre matemática financeira e educação financeira. O que seria, né, matemática financeira, o que seria educação financeira, né, a gente pode confundir esses dois temas, né, ou pensar que está falando da mesma coisa, ah, estou ensinando matemática financeira para os meus alunos. Isso não quer dizer que a gente está fazendo educação financeira com eles, né, e vice-versa. Dizer que o aluno está tendo educação financeira, isso não quer dizer que ele está aprendendo matemática financeira, né. Enquanto a primeira, né, ou seja, a matemática financeira, ela é uma área que aplica conhecimentos matemáticos à análise de questões ligadas ao dinheiro, a segunda, né, a educação financeira, ela está ligada à formação do comportamento, né, do indivíduo em relação às finanças. A educação financeira em si, né, ela não trata de ensinar técnicas e fórmulas de matemática financeira. Eu ensinar educação financeira para um estudante, para uma pessoa, não é ensinar ela técnicas e fórmulas de matemática financeira. Muito embora, né, esse processo, por muitas vezes, seja importante e necessário. É óbvio que, tipo, quando eu estou estudando educação financeira no âmbito da matemática, saber matemática financeira é, por muitas vezes, primordial, essencial para eu conseguir acompanhar, né. A inclusão e o destaque que foi dado a esse tema de educação financeira, né, ele fortalece por si só o ensino da matemática financeira, porque eu consigo contextualizar esse assunto quando eu estou trabalhando lá no ensino médio, né, ou no ensino fundamental, depende do nível de ensino, né. Já que matemática financeira e a educação financeira, como a gente está vendo, são interligados, né. A educação financeira, ela pode servir como motivador, né, para o aprendizado dos conteúdos de matemática financeira. Enquanto, né, o conhecimento e o domínio dos conteúdos de matemática financeira são essenciais, por muitas vezes, né, para o processo de educação financeira de cada indivíduo, né. Então, como a gente viu aqui, né, o que é que diz Muniz e Jukiex, em seu trabalho de 2010, né, sobre o que é educação financeira, né. Então, educar financeiramente é uma ação muito mais ampla, né, que segundo esses autores, faz desde que, ó, aprender a matemática para compreender as situações financeiras, entender o comportamento do dinheiro no tempo, organizar conscientemente suas finanças futuras, né, finanças pessoais, discutir matematicamente o uso do consciente do crédito, entender temas de economia, como PIB, inflação e seus diferentes índices, dentre outros, aprender a interligar e utilizar matemática financeira nas questões econômicas, tem muita informação aqui, mas aqui ele também fala, né, utilizar, né, aqui, ó, compreender os principais sistemas de financiamento para esse saque, né, que quando a gente tem no nosso trabalho, né, que é muito pouco utilizado no ensino médio, mas quem vai financiar imóvel é muito utilizado, então, seria bom focar também no ensino médio, falar um pouco sobre esses sistemas de financiamento, né, e para isso ele diz, que é muito importante, né, ensinar o aluno a utilizar planilhas eletrônicas, calculadoras, são ferramentas que estão disponíveis e para ser utilizadas, né, então, refletir, analisar matematicamente o aumento da expectativa de vida brasileira, seus impactos na economia nacional, falar sobre previdência complementar, discutir, né, problemas geopolíticos, tudo isso é questão, são questões ligadas à educação financeira. Uma ênfase aqui nessa segunda linha, quando eu falo entender o comportamento do dinheiro no tempo, a própria BNCC, ela indica, né, que a educação financeira pode ser trabalhada em articulação com a disciplina de história, justamente para falar sobre a origem do dinheiro, como é que surgiu o dinheiro, o dinheiro surgiu do nada, falar sobre as trocas comerciais, a evolução, né, do comércio entre sociedades antigas, então, tudo isso pode ser utilizado, né, para falar sobre a origem do dinheiro, e isso também é educação financeira. Pronto, para ir para as atividades, né, vamos falar sobre o que se trata, né, a educação matemática crítica que a gente vai utilizar, né, a teoria de Escoves-Mouza, né, o que é que ela prega, o que é que a gente usou, o que é que a gente se baseou da teoria para fundamentar a nossa pesquisa, né. A educação matemática crítica, ela diverge, certo, do modelo de educação tradicional, diverge, né, por quê? Porque ela diverge do modelo de educação tradicional, aquele de, de mera memorização, repetição de exercícios, porque ela prega uma aproximação da matemática com a realidade, buscando, né, buscando um ensino, um ensino de matemática, né, que resulta em práticas reflexivas por parte dos estudantes. A educação matemática crítica, ela torna-se fundamental para discutir questões dessa natureza, né, por quê? Porque ela sugere um ensino de matemática que, através da contextualização, contesta a sociedade em sua organização política, econômica e social, que a gente viu da fala de Escova e Mose, né, que se preocupe não apenas com o domínio dos conteúdos matemáticos, mas sim também das suas aplicações, que possa apresentar ao estudante oportunidades, né, e competências de refletir como a matemática, ela pode interferir de forma positiva, positiva ou não, né, nos modelos sociais que são impostos, né, pela sociedade. Então, essa educação matemática crítica, né, ela busca, né, um ensino contextualizado, que integre saberes, né, científicos, científicos e práticos, né. Então, o que que Escova e Mose, ele, ele fala, né, Escova e Mose, ele propõe na educação matemática crítica, o que a gente vai falar, que são cenários de investigação, né. Então, o que que Escova e Mose faz? Ele diz, né, que a aprendizagem, né, para Escova e Mose, a aprendizagem é ação, certo? Sendo assim, um dos principais desafios da educação matemática é proporcionar ao estudante uma aprendizagem mais significativa, para que ele, né, possa agir e intervir na sociedade que o circunda. Então, Escova e Mose fala, se os educandos não podem ver, não puderem ver qualquer perspectiva no que eles estão fazendo, então, não podemos esperar, não é, qualquer participação significativa deles. Ou seja, o estudante, ele tende a ser mais participativo, tende a ser mais motivado para o aprendizado, não é, quando ele vai, quando ele vê significado naquilo que lhe é, que lhe é proposto. Então, Escova e Mose, ele propõe exercícios e cenários de investigação. Um cenário para investigação, para Escova e Mose, seria o quê? Seria, é aquele que convida os alunos a formularem questões e procurarem explicações, né, o conhecimento a partir do aluno, né, quando os alunos assumem o processo de exploração e explicação, esse cenário para investigação passa a constituir um novo ambiente de aprendizagem. Então, a prática do exercício, segundo o Silva, ainda é a mais comum no dia a dia, foi o que a gente falou no início do nosso trabalho, né, professor, a gente ainda é muito habituado a essa prática do exercício, né, puro e propriamente dito, resolva a equação, tá, resolva a equação segundo grau, usa a fórmula de básica, então, são exercícios sem fundamentação prática, né, e essa prática do exercício ainda é muito comum no nosso dia a dia, escolar, o trabalho com os cenários para investigação sugere, né, sugere um esforço maior por parte do professor, como a gente vai ver, né, às vezes a gente fala, ah, vamos mudar, mas não é tão simples assim, né, às vezes dificulta muito, por quê? Exige um maior esforço o professor, exigindo que, por suas vezes, o professor saia da sua zona e sugere algumas inseguranças para o professor, então, pegar um professor acostumado a dar determinada aula e mudar a característica da aula dele, isso pode causar certa insegurança, além de requerer mais tempo tanto na preparação das aulas como na aplicação em sala, então, não é uma tarefa fácil, porque, muitas vezes, o professor dá muitas aulas em muitas escolas e, e, para fazer essas atividades, né, mais investigativas, propostas, né, por escovismose, o professor, ele tem que ter mais tempo em preparação nas aulas, ele tem que ter mais tempo na aplicação dessas atividades e, às vezes, ele não tem essa atividade, então, isso é um dificultador, né, para a realização dessas atividades, mas, com certeza, se o professor consegue ter esse tempo a mais e consegue desenvolver essas atividades, vai se verificar um melhor aprendizado por parte dos estudantes. Os ambientes de aprendizagem, né, propostos por escovismose são esses seis aqui, então, ele divide aqui em exercícios e cenários para pesquisa e divide em três partes, né, que seriam as referências, né, referência à matemática pura, referência à semirrealidade, referência à realidade. Então, por exemplo, aqui, esse ambiente em um, exercícios referentes à matemática pura. Então, por exemplo, quando eu chego para o aluno e faço, ó, resolva essa equação aqui do primeiro grau ou do segundo grau, propriamente dita, sem nenhuma contextualização, ele está fazendo um exercício, né, de referência à matemática pura. O que seria, por exemplo, um cenário para pesquisa, não uma matemática pura, mas um cenário para pesquisa. Quando, por exemplo, ele, a gente propõe para o estudante identificar, né, o padrão de uma sequência numérica. É um exercício, né, de matemática pura, mas já é um cenário para pesquisa, porque tem uma investigação aí, por parte do aluno, certo? Então, tem esses seis ambientes aqui, cada ambiente tem atividades específicas, né, que são, que podem se encaixar nesses, nesses seis tipos de ambiente, mas quando a gente vai discutir, né, as possibilidades de articulação entre esses ambientes aqui propostos, né, por escovimoses. E, no caso aqui, por exemplo, do ambiente 3, ele se baseia na referência semi-realidade, né, na perspectiva do exercício. Então, no contexto da matemática financeira, quando eu falo para o aluno, né, em uma loja, por exemplo, uma loja, uma geladeira custava mil reais, estava sendo vendida com 20% de desconto. Qual é o valor do desconto? Então, isso se encaixa aqui num desse tipo de exercício, né, é um exercício, mas com referência semi-realidade, porque não é a realidade do estudante, mas foi dado uma situação hipotética que ele pode se deparar. Vamos aqui adiantar por causa do tempo? Esse aqui é o nosso, foi a nossa ideia geral do nosso trabalho, né, que é pegar a matemática financeira, articular com a dedicação financeira, no âmbito da matemática financeira, trabalhar a questão de aumentos e descontos sucessivos, né, que é o conteúdo no nível de dados e trabalhar com informação, certo? Tudo isso no contexto da educação matemática crítica. Então, vamos lá para a sequência didática. A sequência didática foi composta de cinco etapas, certo? Cinco etapas, totalizando duas, quatro, seis, nove, treze, quatorze aulas, certo? Totalizando quatorze aulas. Foi cerca de três semanas, né, trabalhando com os alunos. É, sim, foram alunos do terceiro ano do ensino médio, da escola pública estadual da Paraíba, na qual eu era professor. Facilitou, porque eles já eram meus alunos no ano anterior, então, sabia mais ou menos as dificuldades que eles tinham tido, né, já tinha trabalhado um pouco de matemática financeira no segundo ano, então, apareceu essa oportunidade de fazer esse trabalho, então, eu acabei dando continuidade na matemática. A primeira etapa, né, que é falando sobre inflação, causas e consequências, buscou motivar os estudantes a levantarem e discutirem informações sobre o tema inflação. a segunda etapa, inflação no Brasil, usar os conceitos de aumentos sucessivos e fatores de atualização para calcular a inflação acumulada, discutindo os seus resultados no contexto sócio-político do país. Também fizemos outra, uma atividade ligando a inflação com o salário mínimo, que eles tiveram a oportunidade de comparar, né, a inflação e o salário mínimo durante governos, né, durante alguns anos, e tirar conclusões acerca desses números e desses índices que eles encontraram e também uma etapa que relacionou, né, atividade relacionando inflação, salário mínimo e cesta básica, né. E por último, avaliação, como a gente vai ver. A primeira etapa, né, que falava sobre inflação, ela tentou familiarizar, né, os alunos com o tema. Então, eu não cheguei para o aluno e falei, inflação é isso, 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 Até pensei, mas acreditei que fosse melhor eles correrem atrás dessa informação, então passei com um trabalho de pesquisa, né. Então, eles tiveram que dê para ele um prazo, né, uma semana, e dê essas perguntas para eles trazerem, para eles responderem em grupo, apresentações. O que é inflação, por que ela ocorre, como somos afetados pela inflação, como ela é calculada e qual é o histórico de inflação no Brasil, então ficou livre para pesquisar internet, livros, jornais, né, falar para os professores à vontade. E, no retorno, eles iam apresentar essas informações e discutir também entre eles, confrontar as ideias que eles trouxeram. Qual foi o resultado dessa etapa, né, houve muita diversidade nas explanações, como a gente vai ver, exposições orais, uso de recursos tecnológicos, apresentações de vídeo, teve até encenações de teatro, eles foram muito criativos, era uma turma bem tranquila, uma turma boa. Houve interação e desempenho satisfatório dos estudantes, né, nas apresentações, a gente viu que eles se esforçaram para fazer uma apresentação boa e com a gente com o tratamento de formação, isso foi um facilitador enorme, porque, a partir daí, né, como eles se engajaram com a temática, eles viram uma certa contextualização do que eles estavam estudando, esse maior, esse interesse que despertou neles, o mínimo que tenha sido, facilitou o desenvolvimento das outras atividades, né, então, aqui, alguns exemplos das atividades, né, como eu falei, eles fizeram encenação, essa encenação aqui, eles tentaram explicar o que se tratava da deflação, né, tentando, duas pessoas vendendo banana, aí uma botava um preço, outra abaixava, e para tentar justificar porque é que os preços da banana estavam abaixando, tentando explicar o processo de deflação, né, então teve apresentação oral, então eles fizeram análise histórica, né, dos índices de inflação no Brasil, onde cresceu, onde subiu, por que cresceu, por que subiu, um aluno aqui, achei muito interessante, ele trouxe moedas antigas, já da década de 80, cruzado, cruzeiro real, para mostrar que, aí foi interessante porque eles viram que tinha nota de 500 mil cruzeiros, e tipo, hoje uma nota de 500 mil reais seria inviável, mas para ver que essas notas não representavam significativamente valores altos, porque a inflação na época era muito alta, então foi bem importante isso aqui também. A segunda atividade que foi que a gente fez, a gente deu uma tabela com os índices de inflação do país por mês e por ano de 1980 até 2010, aqui está em comparação e acabei, e a gente procurou fazer com que os alunos conseguissem explicar, por que, por exemplo, aqui em 1990, um índice muito alto, a inflação foi de 1.620%, sabendo que por mês foi 67,55, 75,73, ou seja, como é que os índices mensais chegam ao índice anual da inflação? É somar todas as inflações, é multiplicar todas elas? Então, para isso aí, o professor, no caso, eu tive que intervir, explicar, retomar o assunto de aumento de desconto excessivo que eles tinham estudado no interior, fatores de atualização, multiplicar, que cada valor desse corresponde a um fator da atualização, então multiplicando todos os fatores de atualização, eles iriam chegar no índice anual, então cada aluno escolheu, cada grupo escolheu um ano, e fez o cálculo para realmente mostrar que batia o valor da tabela. Feito isso, entendendo esse processo para fazer a inflação mês a mês, eles começaram a fazer a inflação ano a ano, então, por exemplo, foi da tabela, então, João Figueiredo foi o presidente da República nesse período, aí, por exemplo, Fernando Henrique teve nesse período aqui, então, primeiro mandato de Fernando Henrique, e qual foi a inflação nesse período? Então, eles viram lá, o Fernando Henrique, o primeiro mandato dele foi 95, 96, 97, 98, então, eles viram aqui na tabela, 95 a inflação, 22,41%, então, fator de atualização, 1,2241, 96, 9,56 de inflação, fator de atualização, 1,0956, e você vê que óbvio que todos esses cálculos, como são multiplicações com números decimais, não foi exigido que eles fizessem isso na mão, eles tinham que saber o que era para ser feito, e aí foi permitido o auxílio da calculadora, e eles conseguiram calcular a inflação acumulada de cada governo, para ver, nesse governo aqui a inflação acumulada foi maior, nesse ele foi menor, certo? Aí, além dessa atividade, dessa completar essa tabela, a gente também pediu para eles conversarem com o professor de história para fazer pesquisa em internet, para saber por quê, nessa década de 80, 90, o índice de inflação no país era tão alto, por exemplo, inflações de 1.572% ao ano, então, o produto que, por exemplo, está... hoje a gente, mas isso chegou a acontecer, então, é importante eles retomarem esse fator histórico, essa importância do que a BNCC dá e conseguir trazer a educação financeira com outras disciplinas além da matemática. Então, eles puderam, com essa atividade, calcular a inflação acumulada, aumentos e descontos excessivos, fatores de atualização, ou seja, utilizar a matemática financeira. Também foi pedido para eles fazer análise de tabela e construção de gráficos, então, eu pedi para eles construírem o gráfico da inflação a partir de 1994, que foi quando foi instituído o plano real, que são os índices mais... não tem essa disparidade toda, essas inflações de 1.000%, então, é mais controlada. Então, o gráfico sai até para ficar mais fácil de visualizar. Então, o GRED conseguiram construir o gráfico e fizeram comparação da inflação nos períodos. Terceira etapa, inflação e o salário mínimo. Novamente, a gente trabalhou com um pouco de história, porque a gente deu um texto inicial para trabalhar por que da palavra salário, de onde vinha a palavra salário, vem da palavra sal, que era o pagamento do exército dos soldados romanos, que sal era útil para conservar os alimentos, para temperar, então, era na época um objeto, mas era muito usado como uma moeda de toca, então, ele recebeu o pagamento em sal, então, daí vem a palavra salário, e a gente vai também ver que essa atividade foi importante para eles contextualizar na questão de ligar o salário mínimo e a inflação, como é que eles vão comparar a inflação e o salário mínimo. Com licença aí, desculpa atrapalhar. Oi? A gente passaram 40 minutos, teoricamente era para acabar agora, mas a gente tem 10 minutos ainda para terminar. A gente sobe mais 10. A gente fica, pode tentar mesclar aí. Tá bem, tudo bem, vou tentar adiantar. Se tiver alguma pergunta, com quem é mais fácil de mesclar isso daí, beleza? Tá bem, tá bem. Então, pulando aqui, adiantando, foi mais uma oportunidade que eles tiveram para analisar tabelas, e fazer cálculos envolvendo aumento de descontos sucessivos. Então, por exemplo aqui, o que foi feito nessa atividade? Foi isso aqui, bem rápido. Eu dei, por exemplo aqui, o governo de Dilma, o primeiro mandato dela, isso para todos os governos, no período pós-plano real. Então, nesse primeiro mandato de Dilma, foi dada a tabela com os valores do salário mínimo, então, aquele só fazia colocar. Qual foi o salário mínimo em 2011? Foi tal, R$540. Qual foi o salário mínimo em 2012? R$622. Então, qual foi o aumento salarial? Então, qual foi o aumento salarial de 2010 para 2011? Qual foi o aumento salarial de 2011 para 2012? E lembra que eles já tinham calculado a inflação nesses períodos, né? Então, eles puderam calcular aqui, como a gente vai ver. Eles calcularam essas tabelas, por exemplo, aqui, esse primeiro exemplo aqui, o de Dilma, né? Então, eles pegaram o valor do salário, viram a inflação e viram o salário mínimo. A inflação foi de 6,5%. O salário mínimo aumentou um pouco mais. Então, eles foram vendo isso, né? Então, eles construíram esses valores e depois foram interpretar esses dados, né? Foram interpretar esses dados. Foi pedido a eles que interpretassem esses dados. E aí, tem alguns do que eles escreveram, Por exemplo, um aqui falou que, de acordo com os valores calculados, concluímos que, entre os governos vistos, o maior percentual de aumento do salário foi no governo de Lula, no seu primeiro mandato, já com aumento de 75%, está lá na tabela que eles construíram, e que a menor inflação também ocorreu no governo de Lula, no seu segundo mandato, inflação de 22%. Então, vê que a importância deles fazer o cálculo matemático contextualizado, com o cotidiano, com a realidade do país, e conseguir interpretar essas informações. Então, ele acaba entendendo um pouco do que foi cada governo, como cada governo trabalhou, e isso é muito importante. Essa questão da política, da economia, eles entenderem para o aluno, isso é um plus muito importante para essa criticidade do aluno para se tornar um cidadão. A última etapa, a quarta etapa, para adiantar aqui, ela foi feita do seguinte modo, para a gente adiantar. Foi dada uma tabela, certo? Com itens da cesta básica. Primeiro, a gente pesquisou quais são os itens que compõem a cesta básica, a cesta real, que é a cesta dita pelo governo, e eles fizemos um texto para discutir sobre a cesta básica, quais são os itens que tem na cesta básica, porque a gente vê aqui, por exemplo, que o Nordeste não tem custo na cesta básica, mas não tem, mas por que não tem? Enfim, eles se sentem falta, macaxeira, enfim. Os itens da cesta básica real é esse aqui, aí vamos se basear nesse, eles discutiram aqui, por exemplo, uma família de quatro pessoas para um mês, é necessário quantos quilos de arroz, então eles discutiram entre eles e chegaram a um consenso de sete quilos, feijão, seis quilos, mas aí depois, cada grupo, o que foi que ele teve que fazer? Estimar o preço unitário, então, o grupo A, quanto é que você acha que custa um quilo de arroz hoje? Então, aí cada grupo estava no valor, quanto é que você acha que custa uma lata de óleo? Então, cada grupo foi fazendo, então, a estimativa da quantidade foi discutida entre todos, para não causar a situação do valor final, mas o preço unitário foi discutido por cada grupo, então, cada grupo aqui ia fazendo, colocando o preço unitário, estimando o valor final da cesta, então, cada grupo estimou o valor final da cesta, aí o que foi que foi que eu pedi, antes de eles começarem a emprecher, um aluno de cada grupo foi no supermercado, próxima escola, para pesquisar o preço de cada um desses itens, então, ia ter a cesta de cada grupo e teve a cesta calculada pelos alunos que foram no supermercado, e eles fizeram uma comparação do valor, do real, do supermercado, do bairro, com os valores que estimaram, e o grupo que mais se aproximou, no caso lá, ganhou uma premiação, ganhou um chocolate lá, o grupo que se aproximou, todo mundo ganhou, ainda mais esse aqui, mas foi uma premiação, então, atividade que é interessante que os alunos puderam participar, é uma atividade no ambiente 6, de escovismose, com atividade ligada à realidade dos estudantes no âmbito da investigação, e, por fim, na época da cesta básica também a gente fez uma atividade que era sobre pedir para eles pesquisar, no site do D.E.S., eu dei o site a eles, os valores da cesta básica de 1995 até 2018 na cidade de João Pessoa, que eles são de Alhantra, que é o município próximo a João Pessoa, então, a capital mais próxima a João Pessoa, então, eles pesquisaram o valor da cesta básica, e lembra que eles tinham os valores do salário mínimo, que é o salário mínimo nacional, nesse mesmo período, então, eles puderam comparar quantas cestas básicas era possível comprar com salário mínimo em 1995, quantas cestas básicas era possível comprar com salário mínimo em 2014, então, eles foram vendo a evolução desses valores, assim também como a porcentagem do valor da cesta básica que comprometia no salário mínimo, então, vê que em 1995, uma cesta básica correspondia a 70% do salário mínimo, já em 2018, uma cesta básica corresponde a 36% do salário mínimo, então, eles vão preenchendo essas tabelas, vão fazendo os cálculos, depois vão tirando conclusões, acerca dessas informações, enriquecendo a sua criticidade sobre essa temática. Aqui, eles fizeram essa tabela e foi feito o gráfico, esses gráficos, eles fizeram, a gente incentivou eles a fazerem em planilhas eletrônicas para aprender a usar ferramentas tecnológicas, então, eles usaram o computador, fizeram em casa, cada equipe fez o seu gráfico, aquele gráfico lá, evolução da inflação, laranja, azul, evolução do salário mínimo, então, entender que é ideal, sempre que o salário mínimo cresça acima da inflação, para aumentar o poder de compra do cidadão, então, eles conseguiram compreender essa ideia, viu que nesse período aqui, governo aqui, 2002, 2014, sempre houve aumento acima da inflação, então, conclusões que eles tiraram, aí tem aqui um pouco da avaliação, que a avaliação foi, o que eles fizeram em sala de aula, as atividades, a avaliação foi apenas perguntas sobre o que eles acharam da atividade, o que eles acharam mais interessante, o que eles aprenderam, então, por exemplo, aqui, um aluno, um grupo disse que achou interessante porque pôde entender melhor sobre inflação, esse salário mínimo, que viaja, na televisão, as notícias e não entendia bem, não entendia, falava inflação, mas não sabia do que você estava falando, o que ela aprendeu, aprendeu a fazer e entender melhor gráficos, também aprendeu a fazer cálculo com porcentagem na calculadora, certo? Considerações finais, vem rápido aqui, ênfase dada à educação financeira na BNCC, o tema inflação nos livros de dados, que também é encontrado, usou o que se fala sobre inflação nos livros de dados, para ajudar a elaborar nossas atividades, sugestões de atividades, uso de recursos tecnológicos, calculador, internet, planilhas eletrônicas, incentivar os estudantes a usar essas ferramentas, que são ferramentas que estão aí no dia a dia deles e que podem ser utilizadas, maior encaixamento dos estudantes, conseguir notar, quando comparada com as aulas ditas tradicionais, eles também tiveram melhorias consideráveis na construção de gráficos e tabelas, e principalmente na interpretação e na discussão dos resultados, melhor aprendizado dos conteúdos de matemática financeira, então conseguir contextualizar a matemática financeira com a educação financeira foi muito importante para isso, conseguiram ver, como a estudante citou, uma percepção dos conteúdos de matemática dentro da sua realidade, dificuldade em se propor atividades do ambiente 6, de escola vismose, e certa distância entre a matemática financeira dos livros didáticos e a realidade do mercado financeiro, então também tem essa, como a gente falou lá naquele exemplo do sistema Price-SAC, que é muito pouco visto nos livros didáticos, se eu não me engano, só vem duas coleções, como outras temáticas que é muito comum no mercado financeiro e que é o aluno, a pessoa pode se deparar no seu dia a dia que não é explorada no livro didático. E o principal, que é dar significado e motivar os estudantes, que não é uma tarefa fácil para o professor, para finalizar com essa frase aqui, porque a gente está em uma sociedade que cada vez o entretenimento é mais forte, então por mais que a gente consiga fazer uma aula, uma aula dinâmica, uma aula que o aluno consiga ver, a aplicabilidade, consiga ter interesse, mas a gente está competindo com rede social, com videogame, com televisão, então para a gente, às vezes é melhor esse tipo de entretenimento do que estudar, e imaginando para o adolescente para o estudante. Então, conseguir pegar esses alunos e fazer com que eles evoluam e se tornem cidadãos cada vez mais críticos e responsáveis. Então, é isso, pessoal. Desculpa aí o tempo, porque é muito grande, eu tenho que resumir o máximo, as atividades são mais detalhadas, mas quem quiser se debruçar mais sobre a temática, eu posso disponibilizar, ou vocês podem procurar no Arceio do Profimata a minha dissertação e ler um pouco mais, certo? se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma observação, alguma pergunta para fazer, senão a gente vai encerrar e vai ser fechada o formulário de inscrição em breve. Ok, por favor. Certo, pode falar. Pessoas, boa tarde, aqui é Bruno Freitas, professor de matemática de Galo Horizonte, aluno do Profimata no Cefete MG. Eu quero parabenizar o professor Eliseu por essa proposta, eu achei simplesmente incrível a sequência didática que você produziu, senhor Eliseu, dentro desse tema de inflação, eu tive a oportunidade de trabalhar sobre essas questões com os meus alunos do primeiro ano no ensino médio no início do ano, que contribuiu também para a minha produção da minha dissertação. Eu estou dissertando sobre empréstimos e financiamentos para trabalhar com o sistema de amortização dentro do ensino médio e a sua pesquisa veio de encontro a muito material que eu precisava também para redigir o meu trabalho. Muito obrigado, foi fantástico. Fique à vontade para utilizá-lo. Oi? Fique à vontade para utilizar o meu trabalho e se tiver alguma dúvida pode me contatar aí também. Ok, muito obrigado. Ajudar. Mais alguém quer fazer alguma observação? pelo jeito, não. Então, a gente encerra a apresentação oral 2 e eu vou estar na 5 agora, então eu vou ter que sair realmente. Obrigado aí. Obrigado a todos aí pela participação, forte abraço, viu, qualquer dúvida aí podem me contactar. Valeu! agradeço ao Alizeu aí pela apresentação, foi muito boa. Obrigado, professor. Então, eu vou lá. e aí eu vou lá. E aí eu vou lá. E aí 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 E aí